Um dos mais importantes estádios de futebol de Januária, o Monte Castelo, está sob domínio da Prefeitura. A decisão da Justiça visa a manutenção do espaço. A Secretaria de Obras iniciou o trabalho de limpeza. Durante 70 anos, o Monte Castelo foi palco de encontros esportivos. A bola rolou diversas vezes pelo gramado do mais importante estádio de futebol da região norte-mineira. Quinze anos depois do seu fechamento, o local que foi marcado por acontecimentos do nosso futebol é reaberto para uma limpeza geral. Este espaço, por muito tempo, foi conhecido popularmente como Castelão. As tardes de sábados e domingos sempre eram muito movimentados para a prática do futebol. Pertenceu à Liga Januarense de Esportes. E agora, depois de um bom tempo, a Justiça devolve essa praça de esportes ao município de Januária, que pode trazer de volta o Monte Castelo. Máquinas do município de Januária trabalham há dois dias onde era o estádio. De acordo com o secretário de obras, Paulo Batista, o Monte Castelo está sob domínio da prefeitura. Nós recebemos notificação do Ministério Público, da Vigilância Sanitária e dos vizinhos, que aqui estavam trazendo problemas para a população ao lado aqui do estádio. E nós, através do nosso advogado, o Dr. Magno, ele foi ao promotor, o Dr. Franco, ele falou que aqui já estava sob o domínio do município. E nós pegamos a chave e começamos a fazer essa limpeza aqui hoje mesmo, pela manhã. As máquinas estão todas aí desde cedo. E nós queremos conservar isso aqui para o povo. E esperamos que continuamos com isso aqui, sendo do município, a gente vai querer voltar a funcionar esse belíssimo estádio do Monte Castelo. O secretário ainda não sabe se o atual governo irá voltar com o Monte Castelo. Mas se depender dele... Que retornasse aquele grande Monte Castelo, daquelas tardes domingueiras bem gostosas para a gente vir apreciar o futebol. Eu fui um dos anos 70 que corria atrás da redonda aqui nesse estádio. Rudiei ele todo, passando pelo todo local. E isso para mim foi um presente muito grande que eu recebi hoje. Fiquei até emocionado em estar rodando aqui nesse estádio. Conservar o local limpo, porém com a esperança que a história do futebol januarense continue sendo escrita neste palco, é esperança para muitos desportistas. Fica a expectativa.